A partir desse ano fechamos uma parceria com o município e o Daer com a possibilidade de todos os pais, as famílias de Alto Garça seja aqueles que são beneficiados com esse projeto mas também toda a população de Alto Garça que queira estar ajudando o Centro Juvenil Padre Agostini o Sejupa mensalmente com uma contribuição lá na conta da água então mensalmente vai ter, digamos, queira contribuir o valor que quiser para nós será bem-vindo Importante lembrar, aqueles que têm interesse é só estar procurando o Sejupa para buscar o documento para estar preenchendo Então, pode procurar nós aqui na Secretaria do Sejupa mas também a diretoria do Sejupa